PIX não, mano. Aham, sim, urubu do PIX, Juju do PIX. Sabe quem inventou? Quem? O pai. O Lamaço? O Lukao. Quem? O Lukao. O Lukao, tá porra, pra roubar dinheiro dos outros, na internet. Exato. Foi mesmo, mano. Não adianta mentir, não, o processo tá na sua porta. Não, não adianta você falar em Isaac. É mesmo, imagino, o advogado do Lukao chegou lá, em Isaac, o cara. Pronto, cara, acabou o processo. Caralho.